Nesta terça-feira, os policiais civis da Delegacia Regional de Santana de Ipanema realizaram a prisão de 24 anos de idade no bairro Monumento. A prisão foi devido a um mandado por sentença definitiva pelo crime de roubo. O homem, então, será encaminhado ao presídio do Agreste, onde cumprirá sua pena. Ele também já responde por outros crimes de roubo, furto e tráfico de drogas.